O meio não justifica o fim No fim tudo parece estranho Entre quatro paredes O meio não existe O meio não justifica o fim No fim tudo parece estranho Entre quatro paredes O meio não existe Entre quatro paredes Quatro argumentos O mais forte deles É o do meio Entre quatro paredes Quatro elementos O mais influente É o do meio Entre quatro paredes Quatro sofrimentos É o do meio Entre quatro paredes Quatro pensamentos Quatro pensamentos O meio não existe O meio não existe Entre quatro paredes O meio não existe Entre quatro paredes Entre quatro paredes Entre quatro paredes Entre quatro paredes O meio não existe O meio não existe O meio não existe O meio não existe Selam l data Entre quatro paredes É o meio não existe O meio não existe O meio não existe A CIDADE NO BRASIL